Oi pessoal da Estilo, eu sou a Natália Laje, eu estou aqui no desfile da Andrea Marques e eu estou vestindo um vestido preto da Titsi e esse casaquinho eu acho que é da Extra acho que do tempo que a Andrea era da Extra eu vim meio em cima da hora, eu estava na Serra, não estou muito arrumada não mas é isso aí, estamos aí